Ouvir da Santa Cruz FM, João Fernandes, muito boa tarde. Estamos girando pela cidade nesta quarta-feira. Vamos falar sobre o importante encontro que vai acontecer na próxima sexta-feira em Santa Cruz, promovido pelo Conselho Regional de Educação Física, o CREF 16, que volta a realizar um grande evento em Santa Cruz, dessa vez uma capacitação para os responsáveis técnicos das academias de toda a região do Trairi. Estou ao lado do Valderir Neto, que é um desses responsáveis, um dos proprietários de academia aqui de Santa Cruz, já nada a vida, ele também é conselheiro do CREF e vai trazer mais informações. Valderir, primeiro, como é que foi articulada essa formação, essa capacitação aqui em Santa Cruz? Boa tarde. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês aqui e levar para o máximo de pessoas e da população também saber a importância do responsável técnico de cada ambiente e das academias. Então, como surgiu essa questão? Agora, recentemente, surgiu a nova resolução dentro dos conselhos do CONFEF, e daí veio a necessidade de termos esse encontro com todos os profissionais, tanto os profissionais das academias, os bachareis, como também os responsáveis técnicos diretos. Então, é um capacita RT, esse é o nome do evento, capacita responsável técnico, uma capacitação em cima, baseada em cima dessa nova resolução. Essa resolução fala sobre o quê, Valderir? Fala todas as mudanças e qual é a responsabilidade de todos os responsáveis técnicos. Então, é de grande importância, pois não é só uma assinatura ou algo do tipo que seja muito tranquilo, não. É uma grande responsabilidade e nós estamos tentando trazer para a nossa região, academias em região, e com isso discutirmos sobre a resolução e sobre a questão do RT. Se você falasse um pouco da figura do responsável técnico, o que é esse profissional dentro de uma academia? Ele, como o nome já diz, responsável técnico, ele é responsável por tudo o que se fora dentro da academia. Parte técnica, também sobre a questão ética, quem ele aceita como profissional, se está devidamente com o conselho. Se, por acaso, acontecer um óbito, algum acidente, alguma coisa, ele vai ser o responsável da instituição. Ele tem que ser, logicamente, um profissional formado em bacharel e da educação física, é isso? Isso, isso. Ele tem que ter o conselho, né? E com isso também tem a documentação preenchida dentro da instituição, do conselho, e também tem a documentação que é feita anualmente nas academias. Aí tem essas atualizações, por acaso houver alguma troca, faz a atualização junto com o conselho. Rodrigo, com relação à participação, como é que o pessoal faz para participar de um evento como esse? Ele é gratuito? Onde vai acontecer? Horário? Enfim, o que você deixa? E como faz para se inscrever? Isso, vai acontecer, é muito simples a inscrição, vai ser no Sebrae, e as inscrição no Instagram do CREF, CREF16Oficial. Por lá, pode acompanhar e fazer a inscrição, bem simples. Vai ser no Sebrae, como eu falei, às 8 horas de amanhã, a partir das 8 horas de amanhã. E, como o nome do evento é Capacita IT, mas está aberto para todos os profissionais e população que também tem interesse e queira entender um pouco mais sobre a questão do responsável técnico. É gratuito? Gratuito, isso. Rodrigo, a gente quer agradecer a sua participação com essas informações. Queria reforçar esse convite para todos os profissionais, os responsáveis técnicos de academia que estão nos ouvindo neste momento, participar dessa importante formação na próxima sexta-feira. Isso, é um momento ímpar para nós, do Conselho também, virmos para cá e trazermos o conhecimento e também ter a orientação como base, para que podemos evitar constrangimentos e também acidentes e algo a mais nas academias. Então, sinto todos os convidados, os responsáveis técnicos de todas as regiões e também profissionais de educação física que queiram participar, fiquem à vontade. E a inscrição, como eu falei antes, bem simples, só ir lá no Instagram e faz até, no caso, até amanhã, na quinta-feira. Agradeço mais uma vez ao Valderi Neto, informações importantes desse, mais esse evento, né, promovido pelo Conselho Regional de Educação Física aqui em Santa Cruz, voltado para os profissionais da região traíri. Voltamos aos estudos. Obrigado. Obrigado.